Olá, tudo bom? Você que está interessado em um provisador passar em laranja de 400 litros, um provisador pequeno, esse tanque é o ideal para o senhor. Por que? Um tanque de 600 litros com uma turbina para o senhor estar passando na laranja. Essa turbina é a mesma turbina que é utilizada para café, mas ela tem um segredo. Ela vai um pouco mais de rotação e ela é um pouco mais alta do chão para estar podendo aplicar a turbina adequada no seu pomar. Eu vou estar falando um pouquinho do provisador, algum detalhe para o senhor estar entendendo, o senhor já está olhando o meu e-mail, o site ou o vídeo. Esse tanque é o tanque polietileno, modelo Jacto. Ele é o mesmo tanque da Jacto que é utilizado. A gente faz chassi na parência de 4,5. Para que? Para ser reforçado, para não estar acontecendo trincos na roça. A turbina é feita em fibra de vidro, todinha ela. A hérice que a gente usamos é uma hérice super turbo para dar um grande volume de ar, para estar passando em todas as folhas, em todas as entre folhas do seu pomar. Tanto em cima como no centro do seu pomar, no caule também. O que mais eu posso falar para vocês desse provisador? Vamos dar uma voltinha aqui. Ele vem com bicos giratórios. Esses bicos, o senhor vai poder movimentar ele direcionando ele para cima ou mais para baixo. No caso, esse pomar é um pomar novo, de 4 anos de idade. Um pomar mais velho, o senhor vai estar podendo direcionar os bicos um pouco mais de ângulo para cima, para direcionar o jato mais para cima e estar pegando no seu pomar corretamente. A bomba que a gente utilizamos é uma bomba JP-75, bomba jacto. Por que é uma bomba jacto? Porque você está encontrando peças em qualquer lugar no mercado. As mangueiras, abraçadeiras, bicos, serpentinas, tanque, fibra, hérices, são todas brasileiras que o senhor vai estar encontrando no mercado. Claro, conosco com certeza é muito mais barato. Eu também, para finalizar, vou estar falando para vocês do regulador, o comando, alívio geral. Esse regulador, ele tem um sistema muito simples. Dois registros, fechando o lado esquerdo e o lado direito. E tem a alavanca do registro geral. Esse registro geral, como ele funciona? Você movimentando ele, diretamente, a pressão que está indo para os dois bicos, para o lado direito e para o lado esquerdo, vai retornar para dentro do tanque. Registro, você está regulando a pressão. E, por final, o manômetro. Você está podendo ver a medição dele. Se é 50 libras, 100 libras, o jeito que o agrônomo vai estar te explicando na sua propriedade. Esse é um publicador que a gente dá a garantia dele, vendemos para todo o Brasil, e garanto, garanto mesmo, que o senhor irá ficar muito satisfeito com a compra. E ligue para os vendedores, Wesley, André ou Ismael, que a gente pode fazer negócio com o senhor, entregando aí na sua cidade. Por hoje, é só um detalhe e um abraço. Aplausos 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 E aí